E aí meus irmãozinhos de batalha, tranquilidade, salve pros manos, salve pras mina, que chegou pesado aqui na disciplina Vamos mudar agora essas linhas e vamos curtir agora mais uma rima E eu saí do flow, saí de adicção Irmão, terminei rimando, você viu? Rapaziada, vou trazer agora pro canal aqui um react que eu ia assistir essa batalha agora Achei interessante, tava conversando com o meu primo e falou Cara, cista 90 e Dudu, que foi foda, não sei o que Pensei, pô, por que eu não assisti junto com vocês, né não? Então, bora lá, brother, vamos ver, tá ligado? Cara, o que vai dar, mano? Esse bagulho é essa eliminatória, semifinal pro nacional do Grupo Web, certo? Vai ser bravo isso daí, rapaziada 3, 2, 1, let's fucking go! Eu gostaria de convocar aqui no ponto Pra poder fazer a primeira semifinal O clássico que eu te chamo, a cena da 90 versus o Rio Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver Vai ser brava Uma coisa que eu nunca entendi Por que o Dudu, Inocento e o César não fazem um grupo, mano? Ia explodir, velho, porque os três são muito bons Vem, tiro Olha a sorte É o sorteio Cargada, velho, a gente deixa o plano, tá? Vem aqui, vem, cara, coroa Eu corro No meu escone 90 comércio 45 segundos Geral Você que vai atender o meu pedido da arquivo Que o cara aí na arquivo, a cara Que nada é ver não, tá ligado? Eu, eu, perdoo você Mas na hora do vídeo aqui Bota a mão pra cima aí, com mais, pra passar a energia É o mesmo É o mesmo É o mesmo Caralho 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 Ó, a plateia que é o sangue se amanhece no escoto Porque se tudo pra mim é um MC escloto Você é oponente, tem que admitir que é garoto Ainda me alimento com medo, vizendo seu olho Então, olha só, desculpa te falar Você tem que botar pra funcionar Esse é o seu povo ocular Aqui você é escloto, só que tão mentido, corrompido Como a malada globo, moleque eu tiro no teu globo Você roda esse globo, porque para mim você é um moleque escloto Eu acho que o bagulho não pensou Sem compreensão nenhuma eu passo Você me morrou no compressor Passo por cima, fazendo o bagulho como está na adrenalina Você bota essa clima, mas você é só um plágio Se isso tá me de rima, eu faço cair esse estágio Porque pra mim é muito fácil Você sabe que o bagulho é muito ágil Gostei do seu hotfit, os bagulhos de riqueza eu deparo Papel e caneta ainda é o meu kit mais caro Amém? Uou Amém 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 E mais simples do que pude com a camisa no fundo do meu armário Pra não ter que estudar de artifício e de um otário Então, não é sobre salário Você é melhor do que ninguém Sabe que eu tô bem pra caralho Então, não vem com essa desconto Mas sabe que meu mano Sabe que pra tu já tá bem cheio Você não é roube a aranha, mas apanha Pode jogar os meninos no escoto Eu sou pior que o rap tem, oh Então, melhor você não gostar De uma história diferente Eu vou ter que contar Você falou que hoje você vai me matar Mas esse é um sonho Foda e difícil é realizar Fraco, então é melhor te dizer Eu não sou plajo, mas eu sou melhor que você Ou não, isso aqui não é pra ter com coração Já que em quesito fui style 90 sempre vai pro chão Não quero vitória Não quero ser melhor do que ninguém Não pode bar Se alimentando do medo que existe no meu olho Então continua caçando medo Pois você nunca vai achar Rapaziada, agora a análise, né A pontuação aqui Ela vai ser direta Porque é o round corrido Então não tem Para decidir pro round, tá ligado? Então vamos lá Três a um e meio até agora Mais uma vez aqui, oh Se eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Guitar hip Hip Você sabe que você não espana Não roda o globo Hoje pra você a terra é plana Mas sabe que essa parada é exquisita Sempre a girar o combo Sou flash de soco de mata infinita Melhor não se adaptar Nessa corrida 90 sabe que não é postar Mas sabe que ser um arrombado Seu tipo elo Não importa a aposta Eu sempre acento o taco Não tem dado de comprovar o contrário É por isso que eu sempre vou matar esse otário Mas pra você a situação é líquida Quem se cair é o hip-lank Seu pior pra estatística É só mais duro Não importa, mano Eu não sou abelha Que ataco forte Mas sabe que o 90 é fraco E é sem reação Eu tô com um ferrão Não sou abelha Eu sou sangrão Não tô jogado Eu me feliz Por poder representar o estado Como eu sempre quis Como eu sempre fiz na voz Mas hoje eu tô por mim Esquece o papo de emois Esquece o papo de emois Um ponto por isso Seis pontos até agora pro Dudu Na minha opinião Essa é a história do ano É o fim de chamar É o fim de chamar É o fim de chamar Essa é a história do ano É o fim de chamar 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 Andando cedo, cê sabe que cê nem te manda igual o padre que vendo Falou que acaba com o meu sonho, é um prazer tê-lo Mas eu não tenho que ir com o sonho, eu vim cê pesadelo Isso que eu faço, mas eu acabando com esse palhaço Seu reino é escasso, cê tá ligado, eu faço strike Cala a boca, já tentou na próxima, fala no fight Porra, aê, ele fala que é mostrão Cara fala que eu mostro aqui nessa sessão Eu sou um homem-aranha, a ideia que eu voto derrota esse mostrão E ainda tiro foto Aê, na moral, sua derrota, mano, vai sair lá no jornal Quem mandou aqui, cê manda mal Até porque cê rima, mas não tem potencial Falou teu olho no seu olho O bagulho cê não entende, eu não vim, é tá no seu olho Eu já entrei na sua mente Seis para o Dudu, quatro e meio para o noventa Pra mim, Dudu venceu Até porque o flow foi muito igual Dicção parecida, nenhum erro Ninguém fez algo fantástico Ou seja, seis a quatro e meio Eu dou até um terceiro round Isso foi um ponto separando os dois Até dá pra dar um terceiro Agora um e meio Deu Dudu, mano Deu Dudu Vem pra terceiro round E vai barulho Um e meio Um, dois, três Dois votos com noventa Noventa, classificado Uma salva em bolas Regulais Deixa eu ver se tem alguma coisa de ir pra frente Ah, tem o papo do Dudu Peraí Família, a gente vai falar pra dentro aí, família Obrigado, Felipe Queria agradecer, tá ligado? Geral que botou fé, Geral que falou aí Geral que lutou E a família, principalmente Doente, pra caralho E eu também queria agradecer Esse cara, tá ligado? Porque ele tem mais do que Do que nunca Há muito tempo Quando a gente se conheceu A gente foi com a família Por outro Quando a gente se precisou Você merece essa porra pra caralho, mano Aí, muito barulho Com noventa, porra Na moral Caralho, rapaziada Eu não entendo esses jurados Sinceramente Também não entendo a plateia Não entendo o que que pensam Não entendo de onde tiram esse tipo de avaliação Porque na minha visão Seis para o Dudu Quatro e meio para o noventa Não deu o terceiro round Porque o Dudu venceu Não o noventa E não que o noventa não mandou bem Mas o Dudu foi constante O Dudu, ele não para de mandar papo Ele puxa um gancho ali E continua aquilo ali O noventa para pra pensar muitas vezes Por isso que perdeu Cara, que roubo, velho Que bagulho roubado Que garfo horrível Gente, comentem aí embaixo Se vocês concordam comigo Porque isso aqui pra mim Foi patético, tá ligado? É isso que desanima O Assistir Batalha Desanima e quebra o rap nacional, mano Porque, sinceramente É um bagulho que vira circo, velho Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal E me sigam nas redes sociais ali Valeu?